Mas afinal de contas, qual é a melhor religião? Qual é a religião que tá certa? Qual que tá errado? Papo reto aqui. Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais um devocional no início de mais uma semana aqui. Gente, é o seguinte, hoje falar sobre religião. Qual que é a religião que tá certa? Qual que tá errada? Vamos lá. Esse papo é papo pra muito tempo, mas hoje vai ser papo reto. Falando reto aqui, falando rápido. Seguinte, a palavra religião significa religar. A religião cristã, então, ela tem uma função, religar as pessoas a Deus. Se a gente for olhar a nossa palavra, lá em Lucas, Lucas 12, 12 no versículo 1 vai falar o seguinte, isso aqui é Jesus falando, tá? Jesus teve alguns problemas também com a religião lá na época dele. Existiam vários grupos, organizações religiosas. Uma muito citada por ele era os fariseus. E olha só a treta que tava dando aqui quando ele fala assim, ó. Lucas 12. Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo, Jesus ficava muito indignado dos fariseus por causa da hipocrisia. Os caras viviam cheio de rituais, os caras faziam jejum pra parecer que estavam magros, pras outras pessoas olharem eles e olham como eles são pessoas que seguem a Deus. Só que por dentro, uma hora até Jesus falar, cara, por dentro vocês são iguais túmulos. Vocês são tudo podres por dentro. Jesus ficava indignado com esses caras. E ali ele tá falando, olha, toma cuidado pra não ser hipócrita. Tá, então religião não presta? Não, não é bem isso. Como eu já falei, a palavra religião significa religar. E o próprio Jesus também vai falar outra coisa muito interessante. Isso lá em João. João 14, 6, ele vai falar o seguinte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a função da religião cristã é uma. Religar a pessoa em Jesus. Porque ele é o único caminho, a verdade e a vida que faz a pessoa chegar até Jesus. E ele fala, ninguém chega até Deus a não ser pela minha pessoa. Então, gente, é o seguinte. Se a religião não tá conduzindo a pessoa a isso, toma cuidado. Ou se a religião tá fazendo com que outras coisas sejam sagradas que não é Jesus, toma cuidado. Nada vai te salvar a não ser Jesus Cristo. Tá? Não é o tipo de roupa, não é o tipo de vestimenta, não é o tipo de comportamento. Isso não te salva. Isso sim pode ser resultado. Isso sim pode ser uma forma de uma nova conduta depois que tu conheceu Jesus. Tudo bem, conheci a Jesus e vi que tal hábito na minha vida não cabe mais, isso eu tenho que mudar. Beleza. Mas, nada disso salva. Então, sobre religião, é importante? É importante. Eu faço parte de uma denominação religiosa. Eu faço parte de uma igreja. Por que que é importante? Lá, os crentes se reúnem, lá tu vê teu irmão, tu troca ideia, lá tu escuta da palavra. Mas, nada é mais importante do que o próprio Cristo. E se alguma coisa na religião se tornar santa, alguma coisa se tornar sagrada, toma cuidado. Santo e sagrado só tem um que é Jesus. Nada mais, nada menos além disso. Beleza? Então, abre o teu olho e aqui o pau é reto. Falou, até amanhã.